Tchau, está começando Começando não, vai começar o vlog da garota Terror pra elas Mostrar meu couro, gostei do ângulo dele Olha que coisa linda É pra poucos Não, não, não deitei real, hein, querida Não fui pra festa, não Mas bebeu o litro de cana, eu vou Ih, tô supando a tampa Mas queria estar onde? Meu amor, quem é que não vai pra Lagoinha, hein? Ai, eu mesma Mona, só pra aquelas Que o carro quebrou no meio da BR, porra O cara foi fechar a porta Até o vidro caiu A porta, puta que pariu Mona, pelo amor de Deus, véi Nunca mais Nunca mais Peguei um vento dentro do carro, que minha lença Ela tá o cão E tem que descer da pista Pra ir pra casa Porque o carro quebrou, viado Quando ele fechou a porta, a porta caiu Não basta o pneu ter furado, não De serra morta, não vou Bicho, eu tive que marcar a placa Porque quando eu pegar um carro quebrou, eu vou dizer Não vou Porque eu não tô doida Eu quero minha vida Eu sou muito nova, nem feita Uma boa, gostosa Então, garotas Por hoje é só, vem Amanhã tem mais E aí, Mona Começa mais um vlog aqui, ó Jurema papado Só elas É assim, ó Só rola desse tipo, né amor? Calha, velho Terro pra elas, viadinho Sabatão, hein? Quem tiver aí contato Se quiser sapatão aí é só chamar na VM, caralho Quando eu digo que o Jurema só tem gente doida, ninguém me acredita, né? Faz horas que eu tô tentando ficar feba, porra Não consigo nem com o caralho, porra Eu quero estar naquele igual naquele Eu tô dizendo Porra, por isso é que pariu Eu tô muito doida Só essa gotinha Só essa gotinha Que bagulha, porra Que bagulha, porra Que bagulha, porra É vista, viu, não é vista É vista É vista É muito vicério, meu amor Vou ficar tocando beba não Mas depois que eu saio Ele tem cana na guela, porra Belíssima Continua intacta Olha o highlight dela Mentira Isso é tudo suor Olha, chegou um intruso Não vai ter É mais um hétero Eu quero ir no fama Pronto Agora eu tô próprio A matrix A dona, meu amor A matrix louca Ei, deixa eu dizer que isso não tava gravando Porque no tempo que eu não bebia Até o Serena não me ofendia Depois da primeira dose Foi tão grande a serventia Começamos a tomar cachaça Quase todos os dias Bom dia Pra quem é de bom dia Boa noite pra quem é de boa noite E boa noite Maconha pra quem é maconheiro Aqui é só pra maior de 18 Viu, quem for de menor Dá de 12 Não tava gravando nesse caralho Mas eu sou a lei Eu não sou a lei Eu vou parar o carro, velho Eu sou a lei Agora iremos entrar dentro do vale das bichas Olha Um, dois, três Bum Viado, viado e viado Só viado Só viado Viado Aqui, ó o vale Bicha do que tem viado e pesqueira Tem de bar, viu Que é o que é viado É muita sapatão É muito viado É muita travessinha Outro Ah, adorei E aê você todas E aê você todas E aê você todas Tô travado Tô travado E a cantar Lili vai cantar, caralho Lili vai cantar A rocha A rocha miséria Ei amor, você tem gogó Tem gogó Tem gogó Cadê a minha guerreira Cadê a minha guerreira Cadê a minha guerreira Eu tenho que me retirar, né Depois da essa porquê Puta que pariu, velho Ei viado Vocês vêm amanhã, né Porra Ei sapatão do caralho Qual dais? Você Fui a passar porquê da briga Tô vendo o cu Só peguei a puxada de cabelo Dei na cara do macho É isso mesmo, meu Porra É essa ideia Viado Eu sou a única tranquila Do rolê Tá vendo? Ninguém acha Que eu sou de boas Rolou altas estrelas Eu tô aqui Olha Que tal caralho Garotas Eu vou logo dizendo O vlog tá quase acabando Beijo pra elas Pra quem não gosta Terror Cor Pra elas Olha A vida é longa Meninas Não peguem brigas Peguem machos Se possível Se não Podem matar todos Vamos exterminar machos Já dizendo Já estou passando Babando Ah porra Vai não Vai Problema seu Viado Eu soube que essa casa Era de bolsominio Vocês já acharam que eu ia fazer o que Na casa do bolsominio Hein? Imagina No mínimo Ele só tá uma bomba Bum Tô ótima Eu não tô até nem gravando o sapatão Caralho Eu tô me gravando Viado